A dona Maria procurou a gente porque ela está preocupada. Desde que o contrato do médico que atendia na UBSF do bairro dela acabou, ela e os moradores não tem mais clínico geral. Desde março nós estamos reivindicando médicos e eles não mandaram outro para cobrir médico na nossa unidade. Estamos sem médico no momento. Os próprios moradores já procuraram a prefeitura pedindo médico, mas eles não têm uma resposta concreta. Eles ficaram de mandar, mas já tem uma semana, porque assim que a outra saiu, o contrato dela venceu em abril, já era para ter outro médico no lugar. E esse médico não chegou até a nossa unidade. A coordenadora da unidade recebeu nossa equipe e disse que um médico já foi contratado pelo município para atender no bairro Bom Jesus, mas que ele está passando por um treinamento. Enquanto isso, continuam os atendimentos em outras áreas. Ele continua fazendo imunização, curativos, atendimento com a psicóloga, com a assistente social, a gente tem odontólogo, né? Então a gente tem diversos atendimentos aqui. Esses continuam regular. O atendimento de consulta médica, por enquanto, a gente não está agendando. E eu tenho feito o acolhimento da população e as pessoas que estão com sintomas e com necessidade de consulta, eu tenho encaminhado para o AIB. Toda o BSF é custeada por uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura. No caso dessa, ela atende a população do bairro Bom Jesus, cerca de 4 mil pessoas. E pelo menos por enquanto, segundo a coordenadora do postinho, um médico dá para atender toda essa gente. Talvez a gente precise de duas equipes, mas até então foi optado por uma equipe. E uma equipe de BSF, um médico atende a essa equipe, a essa quantidade. E para deixar a dona Maria e os moradores do bairro mais tranquilos, nós saímos de lá com a resposta. Em poucos dias, o médico vai estar lá. A previsão deles é segunda-feira.